TURN DOWN FOR WHAT? Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje vamos fazer novamente um unboxing de uma caixa muito doida É uma caixa da hora que eu ganhei, hein? Da nerd ao cubo O que será que veio nessa caixa desse mês, rapaziada? Como eu disse pra vocês, nessa caixa da nerd ao cubo você paga um valor muito baixo E ganha itens muito loucos e exclusivos O primeiro link da descrição é o link onde você pode se inscrever e pedir pra sua caixa do próximo mês Porque essa caixa esgotou, rapaziada, é isso mesmo Todo mês é um tema novo e exclusivo pra vocês Então não perca tempo, se inscreve e compre sua caixa mensal da nerd ao cubo Bom, vamos parar de conversar e vamos abrir essa caixa Tô sem minha tesoura, mas vai na mão mesmo, é nóis Você é louco? Vamos rasgar tudo É isso aí, vamos rasgar tudo aqui Parece ser muito louco a caixa, mano, vamos lá Abri a caixa aqui, já foi pro saco o saco E a caixa tá aqui na mão, rapaziada Nerd ao cubo É isso daí, vamos tentar entender o que se trata essa caixa Bom, a caixa é muito louca, sempre bem feita, como vocês já conhecem Então é isso daí, rapaziada, vamos abrir aqui Primeira mão ao vivo com vocês Ixi, o negócio veio diferente hoje, mano Veio algumas coisas muito legais, rapaziada É o seguinte, vamos ver aqui o que acontece E o que veio nessa caixa Bom, vamos tirar aí aos poucos Primeira coisa aí que eu falo sempre pra vocês E bato na tecla mesmo, porque é verdade Comprando essa caixa você paga um valor Que só nesta camiseta que eu acabei de ganhar Eu já recupero o valor que eu investi na caixa, rapaziada Então eu pago aí e ganho uma coisa muito louca Uma camiseta muito top Desenho exclusivo aí, né, rapaziada Muito legal, muito top Gostei mesmo Always, always Muito louco Bom, a gente vai entender daqui a pouco o que se trata essa caixa Então vamos lá, vamos ver aqui o que é Junto com vocês Mas é uma camiseta muito louca, né, rapaziada Já vale o investimento, hein, manos Bom, vamos lá, vamos ver o que eu ganhei também Ah, é uma caixa magia Caixa da magia E nós ganhamos aqui uma meia da coragem Muito louco, meia da coragem Ganhei uma meia, mano Compartilhe nas redes sociais utilizando Nerd ao Cubo É isso aí, vamos compartilhar Meia da coragem Meia da coragem Ganhei também aqui Mais um pin Pra colocar lá no fundo também, ó É, moleque Harry Potter Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que eu ganhei aqui Nossa, que louco Muito louco O que será que é isso aqui, hein? Varinha mágica, mano Eu ganhei uma varinha mágica, mano Vamos ver aqui como que é Nossa, que legal, cara Que top, mano Vamos ver aqui, ó Varinha mágica que eu ganhei agora, mano Muito louco, ó Muito top Ganhei uma varinha mágica Muito louco, hein, rapaziada Muito bem feito o negócio, ó Muito louco, rapaziada Muito top É isso aí, uma varinha mágica que eu ganhei aqui E vamos agora pros outros itens Vamos ver o que mais eu ganhei aqui, rapaziada Bom, agora eu ganhei uma... Vem uma caixinha O que será que é essa caixinha, hein? O que será que é essa caixinha? Vamos ver aqui Vamos abrir aqui Sou bem delicado, então eu já logo rasgo E vamos ver aqui o que eu ganhei Bom, parece ser um copo É um copo, rapaziada É um copo Vamos lá Vamos ver aqui o copo Ah, da hora, mano Olha lá Muito louco Muito top mesmo Cara, muito legal, ó Vai lá pro fundo ali, ó Vai lá pra cima Olha que louco Aí sim, hein, mano Muito louco esse copo, hein Top, gostei, gostei Show de bola Top esse copo aqui, mano E aí, olha que da hora isso daqui, cara Cara, esqueci É mangá Um mangá Ganhamos um mangá Full Metal Alchemist É... Número 1, mano Mangá número 1 Muito legal, cara Muito louco Vou dar... Eu sempre curto E dou uma... Uma lida em tudo que eu ganho Tem livros, cara A gente ganha de tudo Pra você ver como vale a pena, né, galera Teve uma... Uma caixa que eu ganhei em dois livros Camiseta e uma porrada de coisa Muito legal Esse aqui eu vou ver também Ó Full Metal Alchemist É isso aí, rapaziada E aí veio... Deixa eu ver aqui Ah, ele fala sobre a coleção de copos e tal Ganhei 20% de desconto na loja virtual Da Ludi É isso aí, rapaziada Com produtos nerds É isso aí, mano E aí eu venho... Venho normalmente aquela revista Falando a respeito da caixa Nerd Alcubo 19 Magia É isso aí, mano As criaturas mágicas de animais fantásticos Muito legal, mano E aí como eu falo aí, ó Quando você faz unboxing Você pode aparecer aqui também Ó lá o livro que eu falei que a gente ganhou A camiseta A plaquinha Muito legal mesmo, cara Muito legal mesmo Aí, ó E aí vem o nome da galera que fez o unboxing Muito louco, né, mano? Muito louco Legal, rapaziada Essa foi a caixa deste mês Da Nerd Alcubo A revista aqui tem muita coisa legal E como eu disse pra vocês Se vocês quiserem se inscrever aí Pedir sua caixa na Nerd Alcubo O link tá aqui na descrição O primeiro link da descrição Pra vocês poderem conhecer aí A caixa da Nerd Alcubo E já garantir a sua Muito legal, né, rapaziada? Show de bola E é isso aí Então, esses foram os produtos, né? A camiseta, o copo O mandar A varinha mágica Muito louco E, por último aí A meia da coragem E o bottom Muito louco, né, rapaziada? Então é isso daí Esse foi o vídeo de hoje Essa dica muito top Espero que vocês tenham curtido E tamo junto, rapaziada Fica ligado Tem mais vídeos hoje É nóis Comenta aqui embaixo Que você pode aparecer no Momento Salve, mano Tamo junto Um abraço Fui! Tchau! 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 Obrigado.